8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, a energia começa a ser reestabelecida no Amapá. Moradores enfrentam rodízio. A gente tem mais informações chegando com a Gabriele Moura. Os moradores do Amapá ainda enfrentam dificuldades após seis dias de apagão no estado. Uma subestação pegou fogo na terça-feira passada e deixou sem energia mais de 700 mil pessoas. Vários bairros ficaram sem água potável e alimentos estragaram nos comércios. Longas filas foram registradas nos postos de gasolina. Sem energia, milhares de pessoas ficaram sem comunicação. Mais de 40 manifestações em várias cidades do Amapá foram registradas ao longo do fim de semana. Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá, apenas 65% do fornecimento foi reestabelecido com esquema de rodízios para diferentes áreas de seis em seis horas. A autônoma Rebeca Silva diz que a energia começou a ser reestabelecida, mas muitas famílias ainda passam por dificuldades. Alguns moradores atearam fogo em alguns objetos no meio da rua como protesto pela demora. Mesmo com o acionamento de 106 horas que começou hoje, alguns bairros demoraram a ter energia e por isso que muitos moradores fizeram esses protestos. Os bairros e regiões no entorno de hospitais e de serviços essenciais em Macapá e Santana vão ter o fornecimento mantido 24 horas. O governo do Pará enviou água, alimentos e remédios para o estado vizinho. O exército e a marinha também enviaram suprimentos em navios e aviões. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, pede que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, casse a concessão da empresa espanhola Isolux, que é a dona da subestação que pegou fogo, caso se confirme a suspeita de que o grupo foi responsável pelo apagão iniciado há seis dias no estado. O político propõe ainda que a Eletronorte assuma o comando da subestação no Amapá, o estado natal dele. Gabriel, a gente tem essa informação de que a justiça determinou o retorno de 100% da energia sob a possibilidade de pena de multa de 15 milhões de reais, mas aí o nosso ouvinte, o Figueira, ouvinte de todos os dias, ele pergunta o seguinte, já teve algum tipo de anúncio de desconto nas contas de luz para a população? Porque ainda que essa energia, o restabelecimento do fornecimento aconteça em 100%, as pessoas já tiveram prejuízos, né? Tem algum tipo de desconto sendo anunciado? Exatamente, Carla. A informação do desconto a gente ainda não tem, provável que não, ainda não tem essa informação de que os moradores terão desconto. Mas nada mais justo do que esse desconto realmente aconteça, né? Visto que já vai fazer aí amanhã uma semana que mais de 800 mil moradores estão sem energia elétrica. Então a situação é bastante complicada por lá mesmo. Agora o pobre se ferra em tudo quanto a situação, né? Estou vendo aqui no Estadão que a luz vai voltando em esquema de rodízio nos bairros mais nobres de Macapá, por exemplo, no bairro do Trem, que é onde fica a casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, região central, tem um rodízio bem definido ali. Tem energia das 6 da manhã até meio-dia e depois das 18 horas até a meia-noite. Então, 6 horas, esquema de 6 por 6, o que não é confortável, mas é muito melhor do que a situação nas periferias e nas cidades vizinhas, onde simplesmente não tem luz. E as pessoas estão começando, inclusive, a ficar sem vela e não tem como refrigerar os alimentos, é uma situação de desespero. A informação que a gente tem é essa mesmo, Gabriele, de que a prioridade tem sido dada aos bairros mais ricos de Macapá? É, Megalha, exatamente. Essa informação é confirmada, sim. A gente estava tratando sobre isso no fim de semana. Essa informação começou a ser confirmada no sábado, de que os serviços essenciais serão mantidos em bairros primordiais, digamos que em bairros mais ricos lá naquela região. Porém, os moradores das regiões menos favorecidas, eles estão sendo também atendidos com carros-pipa pela prefeitura ali de Macapá. O que eles dizem, né, a justificativa é, ah, no entorno de hospitais, onde há prédios públicos e tudo mais, mas a gente sabe que essas são as regiões, as áreas mais nobres, né, e quem vai ser favorecido são essas pessoas que você citou justamente, Megalha. Obrigado, viu, Gabriele? Obrigada. Obrigada.